Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma investigação sobrenatural Trazendo lendas novas pra vocês Uma lenda bem sinistra que foi passada pra gente, certo Thaís? Não dá nem pra acreditar né Thiago? Não dá nem pra acreditar Quando mandaram lá pra mim pessoal no Instagram que eu li a mensagem Falei, não pode cara Aqui chama a casa da meia noite Nós estamos já até meio perto da casa aqui E a lenda da casa é a casa da meia noite Morava uma família dentro dessa casa Morava o pai, a mãe e uma menina E diz que essa menina desde pequeno ela via espíritos Ela se comunicava com espíritos E diz que toda noite quando dava meia noite Ela tentava fazer a comunicação com os espíritos Eu não sei que tipo de comunicação que ela fazia Se era com cartas ou tabuleiro ou com spirit box Mas diz que numa dessas comunicações Quando deu a meia noite Um espírito possuiu ela Fazendo ela se envergar Se bater, quebrando tudo na casa E depois até se matar Diz que foi a coisa mais feia, né Thiago? Diz que os pais viram, não pôde fazer nada Que ela até agrediu os pais E ela se matou na frente dos pais Eu acredito que um demônio possuiu ela, Thais E essa história é bem famosa, né Thiago? Quem passou pra gente foi um antigo vizinho desse local Só que quando ele morou aqui perto Essa casa já estava abandonada, né? Já estava abandonada Ele ficou sabendo pelos outros vizinhos Que comentam sobre esse local E ele passou pra gente E hoje a gente veio aí investigar É isso aí Você não sabe quantos anos tinha a menina, né? Não sei Ele não falou Não sei E... Diz que já há algum tempo ela já mexia com esses negócios É... Tentava se comunicar, sabe? Uhum E teve um dia que eu acho que algum demônio, Thais Porque disse que ela se envergou e começou a quebrar a casa inteira Só pode Deve ser algum demônio possuiu ela E fez isso aí Mas às vezes ela estava procurando, né? Então Quem procura Se matar na frente dos pais Imagina como que os pais não ficou Deus me lembro Depois os pais abandonou o local E disse que O espírito dela está dentro dessa casa Vamos lá investigar, Thais? Vamos aí ver se é verdade essa história aí, né Thiago? Vamos ver se é verdade Galera, deixa o like Se inscreve no canal Lembrando, está aparecendo aqui, ó O WhatsApp do canal Adiciona, manda um oi lá pra gente Que a gente vai salvar o seu contato E sempre que sair vídeo novo A gente vai estar mandando os vídeos pra vocês Tá aparecendo também o Instagram Pra você que quiser adquirir o boné do Thiago Furacão Boné sensacional Manda uma mensagem lá Que a gente vai passar o valor pra você Aproveitando que são poucas unidades, hein? Poucas unidades Já adquira já o seu, hein? Top, ó Sensacional Bora, Thais? Vamos lá Galera, então bora pra mais uma história de terror Vamos lá, Thais? Vamos Pessoal, lembrando A gente está na beira de uma rodovia Essa casa fica na beira de uma rodovia, né Thais? Verdade Cara, olha esse telhado aí Nossa, Thiago Minha lanterna está bem fraca, amor Ó, Thiago, está tudo fechada Hã? Tudo fechado aí, ó Está vendo? Escutou? Escuta aí Parece que foi um telhado Tem alguém aí? Uma tal, tem cara Meu Deus Tiago, está testando Parece que tem gente andando Opa Uma camisa, né? Sim Tiago Pode ter nóia aí também, véi Fica perto Nossa, Thais do céu O que é, Thiago? Licença Que é, meu Deus É, Molden? É Tem alguém aí? Ei Ei, Thiago Foi isso? Não sei Quer alguém aí? Caraca Caraca Que isso Que isso, Thiago Cheio de lixo, cara Olha aqui Aqui no arroz Tá vendo? E é um monte de Molden Então Será que essa família mexia com essas coisas? Molden Nossa, Thiago Cara, que céu Tiago, o que foi aquilo que mexeu aquilo, véi? Hã? O que foi aquilo que mexeu? Aquela cadeia Isso é a mesa, parece Testou Ei Tem alguém aí? É alguma coisa sobrenatural? O que foi? O que foi? Cara do céu Viu um vulto aqui agora Parado me olhando, véi Sério, Thiago? Olha isso aí atrás de você, ó Tava olhando pra cá Será que tava olhando isso aqui? Tá bom Thais do céu, olha aqui Mamãe, meu Deus Preta Será que era aqui o cor dela? Santa Luzia Será que aqui era o cor dela? Sim Olha aqui Tiago, será que era aqui que ela fazia esse negócio? Hã? Olha isso Por quê? Tira sua lanterna Por quê ter medo da morte? Enquanto somos A morte não existe O quanto ela passa existe Nós deixamos de ser Hã? Ai, meu Deus, Thiago Meu Deus do céu, cara Deixa a voz que entra toda esperança Que voz, gente Olha ali Caraca Sou uma Tenho um Sou uma Não sei o que tem escrito Venho de outra era Vem de outra era, Thiago Vocês estão vendo isso? Thiago, isso aqui não é coisa de Deus não, cara Isso aqui não é coisa de Deus Não é a mesma pessoa que escreveu aqui mesmo? Não é Caraca Não sei o que não é E esse quadro aqui, cara Que mexeu? Então, cara Parece tipo criança Você não é? Três crianças Tinha que ir lá nisso? Tem um cofre, não? Não relante isso não, cara Thaís do céu Tiago Vocês conseguem te filmar? Meu Deus, me perdoe o amor de nome de Jesus O que foi isso? Tiago O que foi isso, Thiago? O que? Foi fora? Tiago Tiago, olha aquilo ali Tiago Thaís do céu Misericórdia Tiago, você viu aquilo? Presentamos você Em me ver O que é cute Mas eu me ver Eu tô Eu tô , como vou Não me perdoe Não me perdoe Vejo Ai Vi Chegde puisquach Caraca, meu! Tiago morrela nisso. É o espírito da moça que morreu nessa casa? Tiago morrela nisso. Credo! Escolhulho! Oh! Tiago não me pega nessas coisas. Meu Deus do céu. Está repreendido em nome de Deus. Tiago, você viu essa boneca voando, cara? Você viu ela voando? E ela caiu do nada. Marca de mão aqui, ó. Essa marca de mão aqui é muito estranha, Thaís. A gente não estava aqui para afrontar. O que é isso? Meu Deus, Thaís. Tiago, é Drácula. O que foi? Tiago, eu senti alguma coisa passando aqui. Eu senti alguma coisa. Tiago, eu senti alguma coisa passando aqui. E não é coisa boa. Não é coisa boa, cara. Tiago, eu senti que não é coisa boa, cara. Thaís, eu acabei de ver uma coisa aqui, cara. O que? Será que ela é ela, Thaís? Ah, é uma foto. Não posso nem filmar, Tiago. Não. Será que era ela? Não sei. Tiago, olha atrás daquele quadro de santo. Hã? Você não olhou atrás daquele quadro de santo. E eu sei que você conseguiu entender o que tem dentro daquele quadro? Já ouviu falar? Já. Não tem nada. E aquilo ali, véi. E atrás daquilo ali? Menina, você ainda está aqui? Menina, é você? Estou. Está batendo lata. Menina, se for você, dá um sinal para nós, mais nítido, mais alto. Misericórdia. É ela. Tiago, é ela. Em qual cômodo você está? Consegue fazer um sinal para nós? Não, não, não. Não, não. Mecbi, olha o meu. Sim. Menina, me dá um sinal pra nós Onde você está Você reparou que o Fernando está mexendo naquele quadro? O que tem naquele quadro? Não sei o que significa aqui Não sei o que significa aqui Você não gosta que mexa nesse quadro? Galera, se alguém souber o significado disso, por favor, deixe nos comentários Não sei o que é de Deus, não Não é Deus, não é coisa boa Escuta Se manifesta pra nós Está andando Olha onde tem uma moeda, cara Como é que foi parar essa moeda aí? Cara do céu, Thaís, é muito estranha essa casa Ó Você sabe o que é isso aqui, né É peste negra, né Meu Deus Olha isso aqui, ó Negócio estranho Então, Thaís Santo Santo com essas coisas aqui Não é coisa boa não, filho Não Essa menina, ela era É, demonica É, eu estou enganando Tiago, Tiago Está andando para o quarto, Tiago Está andando naquele quarto lá Onde eu falei que eu tinha sentido alguma coisa ruim Tá, Thaís Vem cá Peraí Está aqui Está aqui Tá, Thaís Tanque aí de fora. Uma cadeira. Olha aí uma cadeira aí. Nossa, minha lanterna não tá alomeando mais nada, Thiago. Não sei se é que tá se usando a minha lanterna. Quer pegar? Melhorou. Não tá alomeando nada, Thiago. Tá alomeando nada. Caraca. Thiago, o que você acha da gente fazer um fitbox? Só que eu tô com medo, velho. Tá perigoso. Ó, eu com medo de se aventar. Olha o vento. Olha o vento. Cara, passou um bulto aqui, Thais. Aonde, Thiago? Atrás de você. Ai, meu Deus. Olha o vento. Cara, tô tudo arrepiado. Tá querendo falar. Sai, tá expulsando. Não vamos sair. Thais, seguinte. Essa casa aqui, essa aqui é a casa da meia-noite, né? Caralho. Você tá louco. Quem tá aí? Menina? Ela tá muito estranha aqui, velho. Vem cá. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Thais, como essa casa é a casa da meia-noite, a gente vai fazer uma comunicação. Na hora que der meia-noite, aqui é fazer um spirit box com essa menina. Junto com aquele quadro e com aquele coisa. Mas olha aí, se já não for meia-noite, olha aí. Porque já tava quase meia-noite. Então. Aí a gente pega, vê se deu meia-noite e a gente já faz. A gente veio pra conhecer, eu não me imaginei que ia ser assim não, cara. Vai lá pegar as coisas? Eu sei que serve. A gente prepara pra fazer? Eu quero saber o que ele queria. Você escutou? Escutei. Olha que horas são, Thiago. Olha que horas são. 11h37. Dá tempo. Vamos pegar e vamos fazer. Dê meia-noite e entra nessa casa e tenta descobrir. Sim. Galera, a gente vai lá pro carro. Ah, vamos lá, Thiago, vamos, vamos. Olha aqui, cara. Essa bolsa de dinheiro, casa de coisa. Estranho, cara. Eu tô estudando andar, velho. Você não tá estudando, eu tô estudando. Eu tô? Ó. Vamos, Thiago. Ok. Thiago, já vamos começar os splitboxes agora, velho. Vamos pegar as coisas, já vamos começar. Mina, a gente vai pegar o nosso aparelho e vai fazer a comunicação com você. Ela tá querendo falar alguma coisa. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri